Melhor então para o João Neto, é o primeiro tempo da partida, uma vitória pode colocar o Jaraguá ainda mais próximo dos líderes, dominou, tentou, olha a perna esquerda para o meio para fazer golaço! Gol do Jaraguá, é que a coloca para o fundo da Rande, faltando 18 minutos, 18 segundos para acabar o primeiro tempo, reveste mais uma vez, recebeu o açucarado do capitão Leco, desfaz e me abraça, ele joga beijinho para a torcida, é Camarca, 1 para a equipe do Jaraguá Futsal, 0 para o Tubarão, sai na frente a locomotiva amarela! Faltas coletivas, apenas uma falta cometida por parte da equipe do Jaraguá Futsal, o mesmo número cometido, uma falta também, olha o giro bonito, o Thierry, demorou, sobrou dificuldade! Gol do Felipe, faltando 8 minutos, 16 segundos para acabar o primeiro tempo, Felipe, a bola se apresenta para ele, a torcida gosta, sorri, refeixa mais uma vez, aqui não, aqui não! Gol de bico tradicional, rasteirinho para o fundo da Rande, Gustavo, nada por fazer, ele levanta, comemora! Felipe, Jaraguá Futsal 2, Tubarão 0, se inscreva no canal do Youtube do Jaraguá Futsal e torça pela locomotiva amarela na Liga Nacional 2023! 18ª Copa de Pio, inscrições abertas até o dia 5 de julho! Olha o Neto, chegou, pitou, mais um! Gol! Felipinho! Faltando 9 minutos, 59 segundos, a torcida de pé aplaudiu o garoto Felipinho! Refecha mais uma vez o Neto de primeira bola, pegou no atleta do Tubarão, sobrou, Felipinho não tem nada a ver com isso, ele diz, eu estou aqui para colocar para o fundo da Rande, corre para o abraço, comemora, vibra a torcida da locomotiva amarela! Amplia no marcador aqui na Arena Jaraguá, Felipinho número 33, 3 para a equipe do Jaraguá Futsal, 0 para o Tubarão!